Hoje é dia de celebrar a família dos devotos, então eu trouxe a minha família, que também faz parte da família dos devotos, pra esse momento em conjunto aqui. Olha que lindos! Miguelzinho, mas você cresceu. Eu fui fazer o mexão, mas você já tá alto assim? Olha aqui embaixo. O que é que tem aqui embaixo? Ah, colocaram uma plataforma pra você aí, pra você ficar alto, é isso? Ficou? Ficou na altura da mamãe? Ficou. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vindo, Miguel, agora no Passo a Passo. Agradeço, papai. Olha só, é um jogo americano que nós vamos fazer? Antes da gente... Não, jogo americano não. O que que é? O papai errou mesmo. Dá o desconto. O papai errou. É um jogo da memória. Ah, é um jogo da memória. Antes da gente ensinar esse jogo da memória, você recebe lá em casa todo mês, né? A revista? Sim. Dos devotos mirins. Ah, dos devotos mirins, tá vendo? Então, eu faço questão de sempre falar isso, como é importante você e eu e a Ari, estamos aqui pra falar isso como pais, né, Ari? Como o Miguel fica feliz quando recebe essa revista lá em casa. É um evento, gente. Ele já quer que a gente leia pra ele. As atividades ele quer fazer. As atividades ele já quer fazer. E é uma oportunidade que você, pai, você, mãe, você, avó, avô, tem de ter o contato, deixar o contato do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho com a palavra de Deus, né? Porque aqui, o Tijolinha, a sua turminha, traz muitos ensinamentos bíblicos, né, Ari? De uma forma lúdica. As crianças aprendem. Sim. Se envolvem com a história. Entendem os ensinamentos bíblicos. Então, é muito importante. Eu faço um convite e nós estamos aqui como os pais pra falar pra vocês de casa. Cadastre-se. Cadastre o seu filho, porque é muito importante mesmo e ajuda muito. Ele passa praticamente um mês esperando a revista, né? Exatamente. Ele fica... É uma expectativa. É, ele adora. E acredito que muita gente lá em casa está na expectativa também de aprender... De saber o que o Miguel vai fazer. O que o Miguel vai fazer. Primeira vez, filho? É o jogo da memória. Vamos lá. Como é que é, Ari? O que a gente usou aqui pra fazer de base do jogo? Você sabe? Não, esqueceu? Essa tampinha? É tampinha? É tampinha? É tampinha de embalagens, né? Isso. É tampinha de... De embalagens. De cano de batata. Isso. Tubo de batata. Tubo de batata. Isso. Essas transparentes são de batata e tem a opção de usar as de requeijão. Eu achei que ele fosse falar a marca. Não, porque eu instruí em casa. Foi instruído. Tem aqueles de requeijão ali também que são grandes. O que você trouxe pronto são de requeijão. De requeijão. De requeijão. Aí como eu tinha a quantidade exata das duas cores, aí eu deixei... Mamãe, já posso tirar? Não, calma um pouquinho. Eu deixei de dica, assim, de fazer diferente pra gente saber onde localizar as peças, né? Pra não ficar tudo misturado. Certo. E aí o que eu vou mostrar aqui, esse de transparente, eu usei duas estampas diferentes em cima, que é pra gente poder separar o... Distinguir, né? Isso. Pra dividir. Vamos primeiro colar aqui, ó. O que a gente fez nisso aqui? A gente cortou o papel com o quê? Você lembra o nome? Um furador? Um furador. Você nunca usou o furador pra mostrar? Sim, né? Você cortou toda a cola aqui. Ah, não deu certo? Põe de novo aqui, a mamãe tira pra você. Vamos ver, então. Vamos mostrar o furador? Você sabe mexer nesse furador, Miguel? Fala assim, pras mamães em casa que tem furador, fala assim, deixa as crianças usarem. Deixa as crianças usarem. As crianças gostam, né? Gosta, né, filho? Então, esse aqui é um papel de scrap, mas pode ser qualquer papel, né? Um papel de scrap, é, de preferência 180, né? Com uma gramatura alta pro furador não... Posiciona o furador? Isso. Olha só, não é que ele sabe mesmo? Olha lá, mostra. Ele que escolheu esse desenho pra trazer. Mostra ali pro balinho, ó. Mostra lá pro balinho, ó. Segura a mão, segura a mão. Segura, sem balançar. Segura. Isso. Ai, que imagem linda. E ele ainda olha no retorno, você vê? Ele olha, ele fica olhando ali. Agora guarda esse daqui, só pra mostrar que pode furar, né? Quantos nós vamos fazer? Eu fiz um jogo com 12 peças, 6 pares, né? Com 6 pares. Tá. Aí, agora, a gente colou o lado de fora aqui, tá aparecendo bem ali. Certo. As estampas diferentes. E agora a gente vai também fazer um acabamento interno, que é pra não aparecer a dupla face. Como a tampa é de plástico, o ideal é usar a dupla face, porque cola vai acabar soltando. Certo. Tá? Tá. E como é papel também, então algumas colas aderem no plástico, mas... Tó, cola aqui agora, filho. Cola aí, vai colando. Bem bonitinho. Igual a gente ensaiou em casa. Isso. Olha só. Fala pra todo mundo que a gente ensaiou em casa. A gente ensaiou em casa. E ele gosta mesmo de fazer, né, Alice? Ele gosta, vai fazendo. Ele sempre te ajuda lá, quando você tá trabalhando. Ele gosta. Já tem... A gente já fez vários stories dele pintando, dele colando. Inclusive, tem um passo a passo que eu postei no meu Instagram, que é até de um álbum que tá ali, um pequenininho ali com zigue-zague. Foi ele que fez, gente. Ele que fez? Ele que fez e tem o vídeo no Instagram. É talentoso, né? Ele fazendo. Ele falou que ele queria fazer um álbum, né, filho? Eu já... Eu já... É desse. Ué, tá faltando, tá? Aqui, ó. Tem duas, ó, uma em cada. Aí, cola. É aqui dentro mesmo, filho, tá certo. O legal é os pais aproveitarem as crianças em casa pra fazer essa atividade, né? Isso. Agora a gente vai colar os elementos. Qual foi o tema que você escolheu, Miguel? Qual foi o tema, hein? Foi esse pra dar pro Línculas. Ah, ele vai dar de presente pro amigo dele. Ah, o Línculas, que é o amiguinho dele. Que ele gosta de... do quê? Astronauta. Isso. Tá com cola, você fez o dedo? Daqui. A mamãe esqueceu de avisar. Agora segura bonitinho. Passou cola. Isso aí são recortes, né? Esses são recortes de... Em MDF, né? Já vem estampadinho. Se não tiver... Se não tiver... Ó, deixa eu mostrar aqui. Ele vem assim, ó. É um... Peraí, peraí. Peraí, a mamãe tá mostrando aqui. Uma galáctica. Olha. Galáctica. É o que isso aí? Galáctica. Galáctica? Galáctica. Aí, como é madeirinha, a gente... Aí aqui a gente pode usar a cola. E eu pus, ó, na parte de dentro da tampa, né? Que a tampa tem essa altura. Então o lado de fora... É o que vai ficar assim. Ó, dentro vai ficar assim. Isso. E aí aqui dentro vem o elemento. Lembrando que tem que ter dois iguais pra formar par. Isso. Aqui o que que acontece? Eu não tinha exatamente igual, mas tinha dois foguetes. Então a criança vai ter que achar o foguete, o planeta tinha igual. E se não tiver esses recortes... Ah, usa adesivo. Cria... Faz a criança fazer um desenho. Fazer um desenho. Peraí, a mamãe põe a cola. E aí você vai formando, né? É, põe dentro. Isso. Pois, pronto. O foguete aqui. Agora o outro foguete. Você gosta de fazer artesanato, Miguel? É legal. E agora o outro planeta. Dá uma apertadinha aqui pra... Mas fica impressionado. E depois disso é só brincar, né? A gente vai usar, ó, esse jogo aqui. Eu já trouxe metade dele pronto, né? Porque pra dar tempo da gente fazer tudo. Então, e é melhor usar esses daqui porque já estão mais coladinhos. Espera o tempo da secagem da cola, né? A cola tá secando, é. Ontem a gente ficou brincando, ficou descolando, né, filho? Vamos brincar então, agora pra vocês em casa verem. Ó, estrela de um lado. Como que é? E os bichinhos do outro aqui, ó. E o legal... Como que é, Miguel? Explica aí pra gente. Como que é? Como que joga? Pega um de um lado. O que que é isso aí? Olha lá. Ah, tá. O eterno. E aí, vai do outro lado, o planeta. Achou, tá certo? Gira. Agora a próxima pessoa. Fala pro papai jogar agora. Ei, Ari, o legal é a criança, envolver a criança desde o fazer a atividade, né? Achou. 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 Vai mais uma chance. Quando acha, joga de novo, né? Ó. E agora? Acabou ficando tudo igual. Ganhou, Miguelzinho. Parabéns, filho. Acabou ficando tudo igual. Acabou ficando tudo igual. E ali a gente trouxe, tem duas páginas, que agora, no início da quarentena, né? A gente em casa resolveu fazer a atividade. A do, da patrulha, foi ele que fez, ele tinha dois anos. E você fez de uma coisa. E o do, é, e o do Carros, você quem fez. Eu, a gente combinou, né? Eu cortei todos os papéis. Foi uma atividade feita em família. Eu preparei tudo e aí a gente sentou tudo junto pra, pra fazer. Olha só. Então assim, a criança, mesmo com dois anos, consegue fazer um layout 30 a 30 em scrapbook, ó lá. E como é legal, né? Arte em família. Isso. E proporcionar esse momento único, né? Sim. Sempre tão importante, tão especial. E sempre, lógico, um adulto supervisionando, né? Tipo, tesoura. Eu usei, você que não viu, eu cortei a fita. Vamos agradecer lá o pessoal de casa, então. Manda um beijo pros seus amigos da escola, que alguns estão te assistindo. Ah, é? Estão assistindo? É, joga um beijo. Um beijo, amigos da escola. Ah, que lindo, filho. Manda beijo pra vovó, pro vovô. É, tá todo mundo lindo. Pra todo mundo lá, o nominho, todo mundo assistindo. A Ares, o pessoal pode seguir lá nas redes sociais, né? Isso, Ares Scrap. Você sempre tá fazendo cursos, lives, né? Sempre tem coisas novas. Materiais. Hoje tem bastante vídeo com o Miguel, que ele tava divulgando, né, filho? Que ele ia tá aqui. Siga e me acompanhe lá. Muito obrigado. Ele não tem a dele, mas usa a da mamãe. Obrigado, viu? E aí E aí E aí Obrigado.